Boa noite, meus amados irmãos, hoje o Senhor me chamou para falar para vocês sobre os dons de santificação. Vocês viram já os dons de santificação, os primeiros dons, sim ou não? Sim. Quem é que lembra? Anjo. Hã? Ninguém lembra mais? Vamos lá, quem lembra? Dom de sabedoria, ciência e inteligência e conselho. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos ver a segunda parte dos dons de santificação, que são quais? Vocês sabem? Dom de fortaleza, que é o mesmo coragem, né? Dom de piedade e dom do santo temor de Deus. Amém? Mas, meus irmãos, para que a gente possa falar dos dons, nós precisamos falar primeiro, é da vontade de Deus para nós. Qual é a vontade do Senhor para nós? A vontade de Deus é a nossa felicidade, que consiste em sermos o quê? Santos. Para a gente poder falar em dons de santificação, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E a vontade de Deus é que cada um sejamos santos como Ele é santo. Pega aí a sua palavra, em primeiro, Tessalonicenses 4, 3. Tessalonicenses 4, 3. É lá no finalzinho do primeiro, do Evangelho, ou do segundo... Tessalonicenses. O que é que a palavra de Deus fala para nós com relação à santidade? Você que está anotando, pode anotar aí também Efésios 1, 4 e Levítico 20, 26. Nós vamos ler essas três passagens aqui para que a gente possa entender o que a palavra de Deus nos fala e o que Deus quer para cada um de nós. Vamos contextualizar para que a gente possa entrar dentro da palavra de Deus. O que é ser santo? Quem pode me falar aqui o que é ser santo? O que é santidade para você? Gente, santidade é viver como um consagrado do Senhor. Eu vou dar alguns conselhos aqui para a gente poder conversar. Santidade é viver como um consagrado de Deus, do Senhor. É viver como um separado, um escolhido e comprometido com as coisas de Deus. Santidade também, meus amados, é alguém que livremente submete sua liberdade a Deus para ser feliz. Olha o que aqui a nossa apostila fala. Eu, livremente, eu entrego a minha vida, busco viver a santidade, porque só a partir da vontade de Deus e viver na santidade é que eu vou viver, ser inteiramente feliz. E santidade também é alguém que é semelhante a Jesus e tê-lo como um modelo de vida. Então, santidade é basicamente buscar fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, viver como um consagrado, como um escolhido e viver semelhante a Jesus, aquele que veio nos salvar. Então, a santidade de vida é essa. Vamos ler o primeiro Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 3. O que a palavra de Deus nos diz? A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis das imoralidades sexuais. Então, a vontade de Deus para cada um de nós é que sejamos santos, e nos afastemos das imoralidades sexuais, de tudo aquilo que corrompe a nossa verdadeira identidade, que nos separa dos caminhos do Senhor. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos santos e possamos viver a santidade. Mas nós olhamos para a santidade como coisa que é, podemos até dizer, inacessível para nós. Por que a gente faz isso? Porque a gente olha para os santos dos altares, de São Francisco, a gente olha para Santa Catarina de Sena, para Santa Terezinha, Tereza de Ávila, a gente olha para esses grandes santos. Mas, aqueles santos, para chegarem naquele patamar, eles também passaram tudo o que nós passamos e até coisas piores. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era o quê? Ele era bebarrão, ele era um prostituto, porque ele vivia nos prostíbulos. Ele não acreditava na igreja católica. E Santo Agostinho, para ele chegar a essa santidade, ele trilhou um caminho de conversão. Então, quando a gente fala em santidade, a gente olha para esses grandes santos e a gente quer, tipo assim, ah, eu não posso chegar a esse santo. Não, mas a santidade de vida que Deus nos chama a viver, ela é conforme a sua vida, o seu caminho, o seu caminhar, as suas necessidades. Mas, a santidade de vida, ela fala, logicamente, naquilo que você é e naquilo que Deus te chamou. Porque cada um de nós temos um chamado diferente de Deus. Santo Agostinho teve um chamado, Santa Catarina teve outro, a Beatriz tem outro. E cada um de nós temos um chamado de Deus, uma missão de Deus. Então, às vezes, a gente pode se espelhar, mas se comparar, não. A gente pode se espelhar nesses santos e é para isso que a igreja católica canoniza os santos, para que a gente possa ter, eles seriam uma seta para a gente. Tipo assim, se eles conseguiram, eu também consigo. Mas, quando a gente olha para um santo, a gente diz assim, eu não sou capaz de chegar a uma santidade dessa. Não, a santidade que aqueles santos galgaram é a santidade que foi colocada de Deus para eles. A nossa santidade, ela está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Vamos pegar aí a palavra de Deus em Efésios 1,4. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Nele, quem? Quem é esse nele aqui que o São Paulo está falando? Nele, em Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Vamos lá para Levítico 20,26. Lá no Novo Testamento, lá no comecinho. Então, o que é que o Senhor diz aqui? Sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu vos separei dos outros povos, para serdes meus. Então, cada um de nós aqui, nós fomos separados por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Você não está aqui, você pode até achar assim, não, eu estou aqui porque eu tomei uma decisão. Sim, você tomou uma decisão. Mas, primeiro, Deus te escolheu para estar aqui. Deus te separou dos teus familiares, dos teus amigos, pessoas que vivem na escola, do teu convívio, tantas pessoas. E quem é que está aqui? Você. Porque Deus te separou. Deus te escolheu. E para que a gente possa trilhar esse caminho, nós temos que lutar pela santidade. Beatriz, é fácil lutar pela santidade? É fácil ser santo? Não é fácil. Não é fácil ser santo. Porque nós temos fragilidades e a nossa carne, o nosso corpo, ele é tendencioso ao pecado. E existe uma luta, uma luta espiritual muito forte entre o bem e o mal, entre a minha carne, a sua carne, ao espírito. Então, essa luta, ela é constante. E para que nós sejamos santos, nós temos que lutar todos os dias, buscando essa santidade de vida. E se cairmos, nos levante, se levante. Porque nós, na caminhada, nós caímos muitas vezes. Eu caí muitas vezes. E eu me levantei. Porque Deus é misericordioso e Ele está aqui para levantar você nas suas quedas. Porque Deus, Ele suma no nosso coração, Ele sabe daquilo que está no nosso coração. E muitas vezes a gente vive uma caminhada na igreja e a gente vive um lado, a gente entrega para Deus e algumas outras coisas a gente não entrega. A gente vive uma santidade em algumas coisas e em outras coisas não. Mas Deus, Ele nos quer inteiramente para Ele. A palavra de Deus diz, quem vai entrar no reino do céu são os santos. E é por isso que Deus diz para nós, sede santo como eu sou santo. Então, meus amados irmãos, é Deus hoje, Ele traz para nós esses dons de santificação. Então, nós já entendemos aqui o que é ser santo. Nós já entendemos que cada um de nós temos o chamado para a santidade. para viver a santidade. Porque no reino dos céus só vai entrar os santos. Só vai entrar os santos. Então, a palavra de Deus, ela nos diz, a nossa santidade de vida é manifestada pelos frutos da graça que o Espírito Santo produz em nós. Então, nós temos um chamado. Nós somos chamados a viver a santidade. Mas quem é que produz essa santidade em nós? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Nós vimos em outras pregações que o Espírito Santo de Deus, Ele infunde em nós os frutos, os dons. É Ele que trabalha o nosso coração para vivermos os dons de santidade, que são os dons infusos. O que é que diz mais aqui? Os frutos de santificação se manifestam em cada um conforme seu estado de vida e a vivência da caridade. Os frutos do Espírito Santo se manifestam conforme a minha vida, a vida de cada um. E conforme o que eu abro o meu coração para viver a caridade. O que é caridade? Caridade, amor, o amor. Então, quanto mais eu abro o meu coração para viver esse amor, para ser dócil ao Espírito Santo, buscando viver essa santidade, mais ainda o Espírito Santo, Ele vai trabalhar esses dons na nossa vida. Mas Ele vai nos dar os dons de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de piedade, de fortaleza, do temor de Deus. Agora, eu tenho que ser dócil ao Espírito Santo, eu tenho que abrir o meu coração e querer viver essa vida de santidade. A santidade vem nas tarefas diárias, circunstâncias, dificuldades, tribulações. Se receberem com fé da mão do Pai e cooperarem com a vontade divina dEle. Ou seja, a minha santificação, a sua santificação, ela vem na sua vida cotidiana, nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Ela vem, a sua santificação, ela vem nas percebições que você tem, nas percas que você tem. Tudo que se refere à nossa vida, Deus trabalha com o Espírito Santo para nos levar à santidade de vida. Então, cada um tem um contexto de santidade de vida. A minha caminhada de santidade de vida é uma, a sua caminhada de santidade de vida é outra. E, meus amados irmãos, todas as tribulações, dificuldades que nós passamos, Deus se utiliza delas para nos santificar, para trabalhar em nós os dons, os frutos, os carismas. Tudo o que acontece, Deus se utiliza para o bem. Na palavra de Deus diz, tudo concorre para o bem daquele que crê em Deus, que acredita em Deus. Então, todas as dificuldades que nós passamos. Então, quando a gente passar por uma dificuldade, nós não devemos dizer assim, por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes a gente fala, a gente está exausto, cansado, às vezes a gente reza, reza, reza e não vê nada acontecendo. A gente, às vezes, trava tantas batalhas e a gente, às vezes, meu Deus, eu rezo tanto e por que está acontecendo isso comigo? Então, quando você estiver travando uma dificuldade, uma batalha, lembre-se que isso é para a sua santificação. E muitas vezes Deus utiliza também as suas batalhas, as suas dificuldades para a santificação de sua vida. Ou seja, as suas cruzes, ela não é para você chorar e se lamentar. É para que você possa carregar com fé e você ter na tua consciência e no teu coração. Que se você está travando uma batalha difícil, Deus está trabalhando a sua vida. Deus está trabalhando a santidade na sua vida. Era por isso que os santos eles pediam, vocês acreditam nisso? Que os santos eles pediam tribulação, dificuldade, porque eles sabiam que através daquilo ali eles iriam ser mais santificados. Em nome de Jesus. A santidade de vida não se deve ser como um caminho extraordinário, feito só para gênios, grandes santos de altares. A santidade de vida, a gente às vezes olha para um santo e a gente acha eu jamais conseguirei ser santo como esse santo. Não. Talvez não. Porque aquela santidade de vida ali, aquela batalha que ele trilhou foi para a vida dele. Especialmente para a vida dele. As suas batalhas de santidade são outras. A sua missão é outra. o seu chamado é outro. Então você deve se espelhar no santo, mas não deve achar extraordinário. Não, santidade de vida não é para mim, não. Porque a santidade de vida, meus amados irmãos, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente vai deixando as coisas do mundo, as coisas carnais. Quem aqui já teve uma vida de festas, de bebedeiras? Eu mesmo. eu tive uma vida de festa, de bebedeiras, eu não podia o carnaval, todos os carnavais, eu morava em Fortaleza, eu vinha para cá e brincava os carnavais, o mela-mela, hoje eu nem suporto escutar aquelas músicas. Deus vai nos santificando, Deus vai trabalhando em nós, a partir do meu sim, a partir da minha abertura de coração. tem muitas coisas na minha vida ainda que precisa ser santificada, que eu preciso entregar ao Senhor. Como tem na vida de todos nós, porque essa batalha, ela só se acaba quando nós partirmos. É uma batalha de todos os dias a nossa santificação, porque é a nossa conversão de vida. A nossa conversão, ela está atrelada à nossa santificação. Então vai ser uma batalha sua, a sua santificação vai ser uma batalha de todos os dias. E tem coisas que são difíceis para mim superar, mas tem coisas, aquela mesma coisa é fácil para você, já em outra área da sua vida é fácil. Tem dificuldades na sua santificação, na sua sexualidade, na sua afetividade, em dinheiro, em palavrões, em bebedeiras, em tantas coisas que o mundo traz para a gente, que a carne da gente nos leva e é uma luta diária. Deus quer que nós sejamos santos como ele é santo. Porque no mundo de hoje, nós falarmos isso, se você chegar na sua escola, no seu trabalho e dizer assim, abertamente para todo mundo, eu quero ser santo, ou todo mundo vai rir da sua cara. Porque hoje o mundo não pensa em santidade, não pensa nas coisas de Deus. Então quando a gente diz que quer ser santo, as pessoas, elas riem da nossa cara. Mas é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para cada um de nós. Então que nós possamos lutar por essa santidade. Busquemos essa santidade. Porque é a vontade de Deus. A principal missão do Espírito Santo. Quem é que sabe qual é a principal missão do Espírito Santo? Vamos começar por Jesus. Qual é a principal missão de Jesus? De salvar o mundo. Pronto. A principal missão Jesus teve várias missões. Uma delas foi revelar a face de Deus para nós, Deus Pai. Mas a principal missão de Jesus Cristo foi salvar a humanidade. Salvar a minha, você no sacrifício da cruz. E o Espírito Santo, qual é a missão do Espírito Santo? É o que? Espírito Santo. Já está dizendo? Santificar. Santificar. Então, a missão do Espírito Santo é nos levar à santidade. Santificar a cada um de nós. A principal missão do Espírito Santo é nos apresentar ao Pai, justo, juiz, santos, como o Pai é santo. Então, a principal missão do Espírito Santo é apresentar a cada um de nós ao Pai, justo, santos, nos levar à santidade. A missão de Jesus foi nos salvar. E a missão do Espírito Santo é nos santificar. E como é que o Espírito Santo faz isso, Beatriz, em nós? como é que o Espírito Santo nos santifica? Para isso, o Espírito Santo gera em nós os dons de santificação. Ou os dons infusos ou hierárquicos. Então, o Espírito Santo tem a missão de nos santificar e ele tem a missão de infundir em nós os dons de santificação. Certo? Da qual vocês já viram os primeiros. Essa é a segunda parte. Nós vamos entrar agora na pregação dos dons de santificação. Os dons, os primeiros dons que vocês viram, que são os dons de santificação intelectual. A primeira parte que vocês viram. E esses dons intelectual, ele age em uma área da nossa vida. Quem é que sabe? ele age no nosso intelecto, na nossa mente. Foram os dons que vocês viram. O dom de sabedoria, vamos lá de novo, o dom de inteligência, ciência e conselho. São quatro, vocês viram. Então, esses dons, eles agem no nosso intelecto, na nossa mente. Nós vamos ver hoje os dons que agem, que atuam primordialmente no nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele age na nossa mente, com os seus dons, e ele age no nosso coração. E os dons do coração, onde o Espírito Santo age mais poderosamente, é o dom de fortaleza, o dom de piedade, e o dom do santo, o temor de Deus. Nós vamos entrar agora nesses dons. Fortaleza ou coragem. O que seria esse dom de fortaleza ou coragem? É o dom que nos tira do comodismo. Os dons que nos tiram hoje, a palavra que está muito apresentada, a procrastinação. O que é procrastinação, Bia? deixar tudo para depois, tudo para outra hora. Eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar isso na minha vida, mas eu vou deixando, vou procrastinando. Então, o dom da fortaleza, da coragem, ele combate exatamente o comodismo e nos conduz à vitória em Deus. A postila diz assim, age sobre nossa vontade, ajustando-a à santidade. Dá-nos força sobrenatural para suportar e superar dificuldades, problemas, tribulações e tentações. E, se necessário, realizar atos sobrenaturais heróicos, que é o que a gente vê nos santos. A gente vê tantos atos heróicos sobrenaturais, porque eles se deixavam se conduzir inteiramente pelo Espírito Santo. Por atos heróicos, entendemos os grandes feitos, mas, igualmente, aqueles do nosso dia a dia, como perseverar na oração diária. Aqui dá um exemplo, perseverar na oração diária por um filho, por um familiar. Tudo por amor a Deus e doação aos irmãos faz-nos perseverantes. O dom de fortaleza se opõe ao comodismo, que nos impede de caminhar para enfrentar, apesar dos obstáculos, da visão espiritual de que Deus prepara a estrada. É próprio dos mártires, olha só, o dom de fortaleza, o dom de coragem, da intrepidez, da parresia, são próprios dos mártires da nossa igreja. O que são mártires? Aqueles que morreram pela igreja. E de todos aqueles que marcham com firmeza rumo à perfeição. Tira-nos da derrota, da queda, do pecado e conduz-nos à vitória em Deus. Note aí, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Peguei rapidinho. 1 Coríntios 10, 13. Nos dá o exemplo desse dom de fortaleza e coragem. Quando vocês encontrarem, vocês me falam. 1 Coríntios 10, 10, 33, desculpa. 10, é 10, 13 mesmo, meu óculos está ruim. 10, 13. Então, meus amados irmãos, o dom de fortaleza, o dom de coragem é aquele dom que me tira do comodismo. Aquele dom que eu sei que tem coisas que eu tenho que fazer, tem coisas que eu tenho que renunciar, mas eu vou deixando para trás. E esse dom que o Espírito Santo infunde em nós para a nossa santificação, ele precisa ser pedido todos os dias para nós. Porque sem fortaleza, sem coragem, nós não conseguimos fazer nada. Se nós não tivermos o dom de fortaleza, nós não vamos ter coragem até mesmo de renunciar à nossa vida velha. Sem o dom de fortaleza na nossa vida, nós não vamos ter coragem e determinação de, por exemplo, de lutar contra um pecado na vida da gente. Porque muitas vezes existe um pecado na vida da gente que nós precisamos estar ali em oração, pedindo ao Senhor, se prostrando, fazendo penitência, fazendo novinas para que a gente possa suportar e superar aquele pecado. E quem vai trazer esse dom para a gente de fortaleza? O Espírito Santo. Ele vai nos dar coragem, ele vai nos dar entrepidez. Muitas vezes o Senhor ele te dá uma missão para que você cumpra aquela missão que o Senhor te deu. Você vai precisar de quê? Do dom de fortaleza. Muitas vezes o Senhor pede coisas para a gente renunciar ou fazer que é incompreensível ao nosso intelecto humano. Porque existe coisas espirituais que só quando nós chegarmos lá do outro lado que nós vamos entender. Então tem coisas que Deus pede para que a gente renuncie e eu só consigo renunciar se eu tiver esse dom de fortaleza na minha vida. Amém? O que que diz aí primeiro Coríntios? Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-lo e sair dela. Ou seja, Deus vai te dar a fortaleza a coragem para sair dessa tentação dessa dificuldade. Deus ele não vai colocar na sua vida algo que você não consiga suportar. Deus não vai te pedir nada que você não consiga renunciar ou fazer. Porque ele mesmo através do seu Espírito Santo ele vai infundir em você o dom e fuso de santificação de fortaleza e de coragem. Mas para que isso aconteça eu preciso estar com o coração aberto eu preciso estar em oração eu preciso estar em escuta eu preciso estar trilhando esse caminho de Deus porque senão eu não vou conseguir escutar a Deus porque senão eu não vou conseguir saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar porque as coisas do mundo o pecado eles nos corrompem eles nos deixam cegos que a gente não consegue identificar se aquilo ali está nos tirando ou não da presença de Deus tanto quando a gente passa por um momento de transformação esse momento que vocês estão trilhando aqui vocês olham para a tua vida passada coisas que você fazia que você dizia que eu comigo era assim meu Deus como era que eu poderia pude fazer tal coisa então são pequenas coisinhas na tua vida que Deus vai trabalhando a santidade de vida então coisas que para mim antigamente era natural hoje não é mais por quê porque eu estou abrindo o coração para a docilidade do Espírito Santo eu estou buscando essa santificação eu estou buscando esse caminho de Deus então o Espírito Santo ele vai tirando dos nossos olhos as escamas vai tirando os tampões do ouvido vai tirando a dureza do nosso coração e vai nos mostrando a verdade e aí nós vamos com a ajuda do Espírito Santo nós vamos nos conduzindo conforme Deus quer que sejamos dóceis e amáveis e não brinquentos rabugentos amém então esse dom de fortaleza ele vai trabalhando a nossa vida para nos dar coragem nos dar têmpera para fazer a vontade de Deus para realizar a missão que Deus tem para você temor temor de Deus é o respeito amoroso do filho com o pai o temor de Deus meus amados irmãos não é eu temer a Deus esse temor é amor é o amor que eu tenho por Deus na novena da Beata Helena Guerra diz assim nesse nesse esse dom é eu temer a Deus eu amar a Deus e não querer conquistar o coração de Deus antes de pecar eu caio em mim e digo assim eu não vou fazer isso porque eu vou conquistar o coração de Deus com esse pecado temor de Deus não é o temer a Deus é o amar a Deus e evitar o pecado é o reconhecimento do grande amor de Deus para conosco é o temor nobre que brota do coração Deus também quer ser amado por nós é o respeito amoroso do filho para com o pai leva-nos ao arrependimento e a busca do sacramento da reconciliação com firme propósito de emenda certo? então o temor de Deus ele nos leva a esse grande amoroso sentimento por Deus e evitar o pecado para não conquistar o coração de Deus e ele nos leva a sempre estar nos reconciliando com Deus o temor lá em Efésios 5.10 note aí depois você pega Efésios 5.10 diz assim o temor do Senhor expulsa o pecado pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo a violência de sua paixão causará sua ruína procurar o que é agradável ao Senhor então quando eu não temo a Deus quando eu não tenho esse dom de temor de Deus eu vou pecando 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 e esse pecado a palavra diz aqui que vai me levar à ruína porque eu não tenho esse amor por Deus para evitar aquilo que vai me levar à ruína que vai me levar ao pecado que vai me distanciar desse amor puro e verdadeiro então devemos pedir esse dom de santo temor de Deus para que o Senhor o Espírito Santo possa colocar a nossa mente no nosso coração quando nós formos fazer algum pecado nós pensarmos Espírito Santo coloca no meu coração na minha mente e faz com que eu possa raciocinar e escolher não pecar para não contristar o coração do meu Senhor a piedade o que é a piedade leva-nos a exalar o amor ao próximo o dom de piedade é o dom que nos leva a amar é o dom que nos leva a nos colocar no lugar do outro é o dom que nos leva a ter paciência com a conversão do irmão porque o tempo de conversão de um irmão ele é diferente do meu muitas vezes a gente não tem paciência com o irmão e esse dom de piedade ele vai te levar a unidade o amor a fraternidade produz em nós grandes efeitos filial para com Deus leva-nos a viver a fraternidade enxergar-nos todos como filhos do mesmo pai é esse o verdadeiro sentido de vivência em comunidade cristã leva-nos a respeitar e aceitar o próximo como ele é com suas qualidades e limitações é o princípio da unidade produz-nos o relacionamento autêntico com os outros solidários com os irmãos uma vez que não fomos criados para o isolamento dai-nos condições de perdoar de nos compadecermos de nos doar mais do que nossos irmãos merecem olha aí o dom de piedade ele trabalha aqui em nós ele trabalha em nós a condição de perdoar de nos compadecer do outro de nos doar mais do que aquele irmão merece se compadecer da dor do outro se colocar no lugar do outro era um grande dom que nossa senhora tinha e tem o dom de piedade através do dom de piedade ela chora por cada um de nós o que que a palavra de Deus nos fala sobre esse dom em 1 Pedro 3 8 a 9 note aí pra você depois meditar essa palavra 1 Pedro 3 8 a 9 diz assim 1 Pedro 3 do 8 a 9 diz assim a palavra finalmente tem de todos um só coração uma só alma sentimentos de amor fraterno de misericórdia de humildade não pagueis o mal com o mal nem injúria com injúria ao contrário abençoai pois para isto fortes chamados para que sejais herdeiros da bênção amém então esse dom de piedade nos leva também a humildade a sermos humildes nos compadecer um do outro perdoar amar sem olhar a quem e termos paciência com o irmão com o tempo de conversão do irmão então vamos já terminou o tempo de pregação vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa derramar em nós esses donos vamos ficando de pé vamos ficar de pé em silêncio feche os seus olhos feche os seus olhos agora coloca a mão no teu coração o Senhor hoje trouxe para nós revelou para nós os dons de santificação que age sobretudo no nosso coração pergunte a você mesmo qual é desses dons que mais você precisa qual é desses dons que hoje o Espírito Santo revelou para nós que mais você precisa o dom de fortaleza de coragem o dom de piedade o dom do temor de Deus que Espírito Santo possa agora arder dentro do teu coração e possa revelar para você vamos ficando de pé quem está sentado ainda vamos entrar em clima de oração peça Espírito Santo Espírito Santo eu abro meu coração qual é o dom a Espírito Santo desses que hoje tu revelou a nós que primeiramente precisa ser trabalhado no meu coração revela no Santo Espírito eu preciso ser mais forte para renunciar ao pecado para assumir a minha missão eu preciso amar mais o meu próximo ser mais humilde ser mais caridoso ou eu preciso obedecer mais a Deus evitar o pecado não contristar o coração de Deus qual é Espírito Santo esse dom que eu preciso que eu preciso cheia a glória de Deus eis a promessa que jamais falhou já resplandece na vida de quem em Deus esperou que eu preciso viver essa vida eis a eis a eis a vida eis a eis a eis a eis a